Olá, eu tenho 39 anos, sou divorciada há quatro meses, eu sou assinante da agência do Sr. Edson. Estou passando aqui para você me conhecer um pouquinho, né? Vim falar um pouquinho de mim. Sou uma pessoa bem focada, eu sei o que eu quero e eu estou afim de um relacionamento sério. Quero conhecer uma pessoa especial, quero fazer essa pessoa ser especial e a gente ter bons momentos juntos. Mas deixo claro que eu também sou uma mulher bem caseira, bem tranquila, não tenho vícios, eu não fumo, não bebo. E eu estou querendo uma companhia, um amor verdadeiro. Eu ainda acredito muito no amor e eu sei que o Sr. Edson vai me ajudar com isso. Beijos! Gostou de um de nossos perfis? Cadastre-se agora em nossa agência ou fale no WhatsApp. 619-8303-8858 diretamente com um de nossos cupidos profissionais. Vou ficar te esperando, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!